A lecrim, a lecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. A lecrim, a lecrim dourado a gente tem que dançar porque senão não tem graça. E assim vocês estão fazendo eu desafinar. Era um alecrim. Oh meu amor, meu Deus, quem me disse assim? Esse respeito sabia, eu estou sufocada de macaco. Era um alecrim, alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Gente do céu, agora eu tenho que ir. Que dia abençoado. Obrigada, meu Deus, por essa manhã. Obrigada por eu estar viva, estar aqui com a minha família, com o meu esposo, com o meu filho, com essa criançada linda. Obrigada pelo ar que a gente respira, por a gente ter olhos para enxergar, para a gente estar vivo. Muito obrigada, meu pai. Muito obrigada. Acho que ela está agradecendo também, né? E também está agradecendo, tá? Tchau, tchau.